Porque sábado, Danilo, que vem, tem esporte e ABC aqui em Natal. Na Arena das Duntas, na Arena das Duntas não, no Frasquerão. No mesmo local que na última vez que esses marginais do esporte estiveram aqui, morreu um torcedor. Depois disse, não, foi uma bala que partiu de um policial e não tá sendo investigado. Não interessa, mas morreu, cara. Um dos torcedores morreu, porque teve um confronto ali na Roberto Freitas e tal. Vai acontecer de novo? A polícia militar daqui do Rio de Janeiro vai deixar acontecer de novo? Não está sendo montado um esquema muito bem montado pra receber esses marginais aqui? Não vai se conseguir, o Ministério Público do Rio Grande do Norte não vai conseguir um aliminar pra que esses caras não entrem no estádio? Porque é possível. É só querer. Porque vai dar merda. E a torcida do esporte também é a mesma que pegou a um placa o Fortaleza. A melhor que quase quatro jogadores do Fortaleza, do ônibus. Era por isso que eles estavam punidos e ontem conseguiram uma decisão judicial pra poder voltar aos estádios. Tive aqui dentro do esporte todas as três rolêpte que tem um brothers derrote. E aí